Meu povo, eu achei mais uma pessoa. Bom, mais uma pessoa que não sabe fazer vídeo de reagindo e fica roubando o vídeo dos outros. Bom, eu não tô mais aguentando das pessoas ficar pegando o vídeo sem pedir permissão. Olha, este é o nome da pessoa que tá roubando meus vídeos. Eu peço para vocês avisa a ela, senão eu mesmo vou fazer isso.